Paz, paz a vila vem a uma de cada vez Paz, paz a vila e vem a uma de cada vez Sob módulos da AJ Rogério Oliveira Vem a safadinha perder sua vingedade Salfadeza, sancanaz Muita sucessar Eu sou cara, tô com certeza e separar E se você pedir pra me parar, não vou parar Porque você que resolveu vir pra base em transar Então vem cá, se você quer, você vai aguentar Porque o lendão tá lá, o dele tá lá Quem foi que mandou você procurar O lendão tá lá, o dele tá lá Quem mandou você procurar Aê, 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 aê Submódulos Rogério Oliveira E se você pedir pra me parar, não vou parar Porque você que resolveu vim pra se transar Então vem cá, se você quer, você vai aguentar Porque o Lindão tá lá, o Dele tá lá Quem foi que mandou você procurar O Lindão tá lá, o Dele tá lá Quem mandou você é pra lidar Então vem cá, se você quer, você vai aguentar Porque o Lindão tá lá, o Dele tá lá